No Vale do Aço, em Belo Oriente, o combate ao crime de tráfico de drogas levou a PM ao Distrito de Perpétuo Socorro e três pessoas foram presas. Na primeira casa, foram encontrados diversos itens. O suspeito de 24 anos confessou ser o dono de uma barra de maconha, uma balança celulares e uma câmera de monitoramento que, segundo denúncias, era utilizada para vigiar as viaturas da polícia militar. Em outro endereço, a PM apreendeu em uma pilha de tijolos duas barras de maconha e, no terceiro alvo, um suspeito de 35 anos foi preso e, com ele, foram apreendidos dinheiro, quatro pedras de craque e um celular. Uma mulher de 27 anos também foi conduzida para a Delegacia de Polícia Civil.